Em padrão de elegância Ela é top essa mulher A rainha do piseiro Com sua bota no pé Ela chega diferente Vai chamando atenção Vai dançando e rebolando Arrasando os corações Ela tem padrão de elegância Ela é top essa mulher Com sua bota no pé Já vem chamando atenção A rainha do piseiro No forró é sensação Tem padrão de elegância Ela é top essa mulher A rainha do piseiro Com sua bota no pé Ela chega diferente Vai chamando atenção Vai dançando e rebolando Arrasando os corações Ela tem padrão de elegância Ela é top essa mulher Com sua bota no pé Já vem chamando atenção A rainha do piseiro No forró é sensação Tem padrão de elegância Tem padrão de elegância Ela é top essa mulher A rainha do piseiro Com sua bota no pé Ela chega diferente Vai chamando atenção Vai dançando e rebolando Arrasando os corações Ela tem padrão de elegância Ela tem padrão de elegância Ela é top essa mulher Com sua bota no pé Já vem chamando atenção A rainha do piseiro No forró é sensação Isso é foggy moral A rainha do piseiro A rainha do piseiro Loirinha tu te prepara Pra sentar no paredão Comprei um litro de tré Vamos cair pro sertão Tem festa de vaquejada Vou fazer você sentar Ao som do flag moral Que você vai galopar Loirinha tu te prepara Pra sentar no paredão Comprei um litro de tré Vamos cair pro sertão Tem festa de vaquejada Vou fazer você sentar Ao som do flag moral Que você vai galopar Loirinha tu te prepara Pra sentar no paredão Comprei um litro de tré Vamos cair pro sertão Tem festa de vaquejada Vou fazer você sentar Ao som do flag moral Que você vai galopar Loirinha tu te prepara Pra sentar no paredão Comprei um litro de tré Vamos cair pro sertão Tem festa de vaquejada Vou fazer você sentar Ao som do flag moral Que você vai galopar Oh, 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 oh Vou fazer você sentar no paredão Nega, vai me desculpando, essa indecisão comigo é coisa pessoal É que já brincaram comigo, esse lance de amor eu sempre me dei mal É que o mundo girou e de aluno eu virei professor Você pode até ficar comigo achando que é amor, mas não é amor, mas não é amor Não quero me apegar pra não chorar, pra não sofrer sem merecer Vamos evitar se entregar, só mais uma noite de prazer Não quero me apegar pra não chorar, pra não sofrer sem merecer Vamos evitar se entregar, só mais uma noite de prazer Eu disse nega, vai me desculpando, essa indecisão comigo é coisa pessoal É que já brincaram comigo, esse lance de amor eu sempre me dei mal É que o mundo girou e de aluno eu virei professor Você pode até ficar comigo achando que é amor, mas não é amor, mas não é amor Não quero me apegar pra não chorar, pra não sofrer sem merecer Vamos evitar se entregar, só mais uma noite de prazer Não quero me apegar pra não chorar, pra não sofrer sem merecer Vamos evitar se entregar, só mais uma noite de prazer Ô forró, bom flague moral, valeu meu irmão Fabinho Testado Que bom, bom flague moral, valeu meu irmão Fabinho Testado Ô musicão, esse é flague moral, vamos embora Enquanto cê tava bebendo, enquanto cê tava saindo Beijando um milhão de bocas, tava tudo lindo Enquanto eu tava no meu canto, enquanto eu tava disponível Você passava do meu lado, eu era invisível E mais agora que eu tô bem, agora que eu já tenho alguém Aí você vem, só pra bagunçar minha mente Pra fuder com a minha vida, pra saber se ainda te amo Aí você vem, 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 aí Enquanto cê tava bebendo Enquanto cê tava saindo Beijando um milhão de bocas Tava tudo lindo Enquanto eu tava no meu canto Enquanto eu tava disponível Você passava do meu lado e eu era invisível Mas agora que eu tô bem Agora que eu já tenho alguém Aí você vem Só pra bagunçar minha mente Pra fuder com a minha vida Pra saber se ainda te amo Aí cê liga Pra testar meus sentimentos Força uma recaída Ferra meu relacionamento Aí cê liga Aí cê liga Música Pra que tu foge de mim? Pra que tu tenta esquecer? Se vai ser sempre assim Bebida, balada, eu sou o fim de rolê Tu brota aqui toda sagaz Toda fobose a gente faz Te dou um love que tu é fã É gostosinho, safadinho A gente vai até de manhã A gente vai até de manhã Ah, 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 um love gostosinho, safadinho Pra que tu foge de mim, pra que tu tenta esquecer Cê vai ser sempre assim, bebê da balada eu sou o fim de rolê Tu brota aqui toda sagaz, toda fogose a gente faz Te dou um love que tu é fã, é gostosinho, safadinho A gente vai até de manhã, ah, 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 ah Eu tô pedindo o bota e eu botando, vai até de manhã, ah, 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 ah Um love gostosinho, safadinho, vai até de manhã Tu vai, mas sempre volta, meu quarto é o fim da rota Chega jogando o sutiã, tira a calcinha, safadinho A gente vai até de manhã, ah, 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 ah Um love gostosinho, safadinho, a gente vai até de manhã, ah, 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 ah Eu tô pedindo o bota e eu botando, vai até de manhã Música Meu porta-retrato tá sem sua foto Na mesa de jantar agora é só um copo Pra que um quarto de casal se eu tô morando só Tão só Até o meu cachorro parou de brincar Parece que o tempo não quer mais passar Olho no espelho e não consigo mais viver sem mim E só A vida não tem graça Só Parece que nada se encaixa Só Vem aqui Porque só Eu estou no começo do fim Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em noventa e três Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em noventa e três Até o meu cachorro parou de brincar Parece que o tempo não quer mais passar Olho no espelho e não consigo mais viver sem mim E só A vida não tem graça Só Parece que nada se encaixa Só Vem aqui Porque só Eu estou no começo do fim Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em noventa e três Eu vou te amar por mais uma vez Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em noventa e três Eu vou te amar por mais uma vez Carícias e declarações de amor E testemunha o nosso cobertor Minha cama está tão fria sem você Baby Meu corpo já não sabe o que é prazer Que vontade de ver você Nossa foto sobre a mesa Eu não resisti Vou sair te ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Minha vida vazia Sem graça Como um dia sem sol Vou sair te ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Amor Eu não te esqueço Um só segundo Que vontade de ver você Nossa foto sobre a mesa Eu não resisti Eu não resisti Vou sair te ver agora Vou voltar a viver Vou voltar a viver Pois sem você Minha vida vazia Sem graça Como um dia sem sol Como um dia sem sol Vou sair te ver agora Vou voltar a viver Vou voltar a viver Vou voltar a viver Pois sem você Amor Eu não te esqueço Um só segundo Eu não te esqueço Um só segundo Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora De cama suada Eu percebo A cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Ah, agora como eu fico Nessa casa Com um sorriso Com um choro No rosto Cê vem aqui Me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não um pouco Pra esse erro gostoso Ah, agora como eu fico Nessa casa Com um sorriso Eu choro no rosto Cê vem aqui Me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não um pouco Pra esse erro gostoso Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente Quanto cê mente Na minha cara Pra ter uma hora De cama suada Eu percebo A cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Ah, agora como eu fico Agora como eu fico Nessa casa Com um sorriso A choro no rosto Cê vem aqui Me acostuma errado Cola meus pedaços Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender Pra falar não um pouco Pra falar não um pouco Pra esse erro gostoso Ah, agora como eu fico Nessa casa Com um sorriso Eu choro no rosto Devem aqui Me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender Pra falar não um pouco Pra esse erro gostoso Oh, 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 oh Eu conheci uma americana Lá na vaqueja Ela falava comigo E não entendia nada Na minha cabeça Ela só queria forrosar Não deu outra Tomei uma E chamei pra dançar Ela dizia assim Ela dizia assim We're burning up We might as well Be lovers on the soul Oh, oh, oh We might as well Be lovers on the soul Oh, oh, oh We might as well Eu conheci uma americana lá na vaqueja Ela falava comigo Oh, 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 oh We might as well We might as well Be lovers on the soul Oh, 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 oh We might as well Be lovers on the soul Isso é flagging Isso é flaguimora Nós mete marcha Se é pra nós Se é pra nós se tromba Nas melhores revoladas E tu faz stories Dentro da Hilux Prata Toca nos cobaias Beat jogando na cara Da mira do flash Na fama Nós mete marcha Se é pra nós se tromba Nas melhores revoladas E tu faz stories E tu faz stories Dentro da Hilux Prata Dentro da Hilux Prata Toca nos cobaias Beat jogando na cara Na mira do flash Na fama Nós mete marcha Se é pra nós se tromba Nas melhores revoladas E tu faz stories Dentro da Hilux Prata Toca nos cobaias Beat jogando na cara Na mira do flash Na fama Nós mete marcha Se é pra nós se tromba Nas melhores revoladas E tu faz stories Dentro da Hilux Prata Alô meu parceiro Railson Fernandes O bagaço Ninguém paga minhas contas Mesmo eu quero é pó rosa Hoje vou amanhecer o dia Com a galega pra beijar Beijar, beijar Vive falando meu nome Cara feia pra mim é fome Hoje vou dar virote Hoje vou dar virote Hoje vou dar virote Sem ter hora pra parar Com a galega Com a galega Dona da Hilux Bancando tudo Eu tô no luxo Eu tô no luxo Com a galega Com a galega Com a galega Com a galega Dona da Hilux Bancando tudo Eu tô no fluxo Garçom 10-1 Absolute Eu tô no luxo Eu tô no luxo Eu tô no luxo Cada copo de cachaça que eu bebo É pensando nela Tentando tirar Tentando tirar essa dor Do meu coração E vendo os olhos de Larice Me olhando Naquela janela Foi lá onde tudo começou A nossa paixão Tive que ir embora Pra outro lugar E os olhos de lágrimas E os olhos de Larice Vi lágrimas Olá Passei muito tempo distante Mas quando voltei Larice me esperando Jamais encontrei Ela estava com o outro Ia se casar E os olhos de Larice Não quiseram mais me olhar Por isso amigo Não me ignore E não me peça Pra eu parar de beber Olá Larice Eu amo você Olá Larice Eu amo você 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 Tô apaixonado na vida do gado, eu sou vaqueiro A minha paixão é derrubar boi no Brasil inteiro Tô apaixonado na vida do gado, eu sou vaqueiro A minha paixão é derrubar boi no Brasil inteiro Mas tem uma vaqueira que jogou feitiço em mim Por ela eu tô doidinho, doidinho Apaixonado, doidinho, doidinho Por ela eu tô doidinho, doidinho Isso é flagra, bora! Tô apaixonado na vida do gado, eu sou vaqueiro A minha paixão é derrubar boi no Brasil inteiro Tô apaixonado na vida do gado, eu sou vaqueiro A minha paixão é derrubar boi no Brasil inteiro Tem uma vaqueira que jogou feitiço em mim Por ela eu tô doidinho, doidinho Tô apaixonado, doidinho, doidinho Por ela eu tô doidinho, doidinho O algo doidinho, doidinho A freak like me just needs infinity Relax, take your time Você é minha morena, eu te faço enlouquecer Minha princesa pequena, vou fazer você gemer Vou te pegar de jeitinho e te levar pro motel Vai sentar bem gostosinho e eu vou te levar ao céu Take your time, trust in me And you will find infinity Take your time, trust in me And you will find infinity Take your time Você é minha morena, eu te faço enlouquecer Minha princesa pequena, vou fazer você gemer Vou te pegar de jeitinho e te levar pro motel Vai sentar bem gostosinho e eu vou te levar ao céu Take your time, trust in me Arruma a mala e vem embora mais eu Arruma a mala e vem embora mais eu Que esse bebezinho aqui é todo seu Que esse bebezinho aqui é todo seu Não tem ser humano no mundo Que possa suportar a dor que eu tô sentindo Em tudo que eu faço Em tudo que eu faço só vejo o seu rosto Olhando pra mim, com esse sorriso lindo Saudade de você Saudade de você Saudade de você Vou morrer de bebê Arruma a mala e vem embora mais eu Arruma a mala e vem embora mais eu Que esse bebezinho aqui é todo seu Que esse bebezinho aqui é todo seu Arruma a mala e vem embora mais eu Arruma a mala e vem embora mais eu Que esse bebezinho aqui é todo seu Que esse bebezinho aqui é todo seu Não tem ser humano no mundo Que possa suportar a do que eu tô sentindo Em tudo que eu faço só vejo seu rosto Olhando pra mim com esse sorriso lindo Saudade de você Saudade de você Saudade de você Vou morrer de bebê Arruma a mala e vem embora mais eu Arruma a mala e vem embora mais eu Esse bebezinho aqui é todo seu Esse bebezinho aqui é todo seu Arruma a mala e vem embora mais eu Arruma a mala e vem embora mais eu Esse bebezinho aqui é todo seu Esse bebezinho aqui é todo seu Arruma a mala e vem embora mais eu Isso é flagra em moral mais um Brasil Bem que minha mãe falou E tu não era pra mim Mas teu jeito de safada me dando unhada me deixou doidinho Tu senta depois vai embora mais eu Tu senta depois vai embora Se eu falo em namoro tu foge de mim Eu vejo que caiu no teu jogo Acredito que um dia tu vai me assumir Bandida Bandida Tu fudeu com a minha vida Vem que minha mãe falou Bandida Para com essa putaria e aprende me dar valor Bandida Tu fudeu com a minha vida Vem que minha mãe falou Bandida Para com essa putaria e aprende me dar valor Tu não és o meu amor Tu não és o meu amor Isso é flagra em moral Ô bagaço bom Tem que minha mãe falou Que tu não era pra mim Mas teu jeito de safada me dando unhada me deixou doidinho Tu senta depois vai embora Se eu falo em namoro tu foge de mim Eu vejo que caiu no teu jogo Acredito que um dia tu vai me assumir Bandida Tu fudeu com a minha vida Vem que minha mãe falou Bandida Para com essa putaria e aprende me dar valor Bandida Tu fudeu com a minha vida Vem que minha mãe falou Bandida Para com essa putaria e aprende me dar valor Tu não és o meu amor Tu não és o meu amor Alô Cléber Móbrega e Gabriel de Jesus Que canção maravilhosa Olha meu bem Vem cá O seu vaqueiro não vai aguentar Não faz Não faz assim E por favor não fique longe de mim Eu sei Que errei Mas vim aqui Quero o seu perdão A distância Tá doendo E não faz bem pro nosso coração Saudade vem E vai Não sei o que fazer Isso maltrata demais Eu não vou te esquecer Eu não aguento mais Minha vida é beber Eu bebo pra não lembrar Mas eu lembro Sem querer Do seu beijo Seus olhos Seu jeito em tudo Só vejo você Eu bebo pra não lembrar Mas eu lembro Sem querer Do seu beijo Seus olhos Seu jeito em tudo Só vejo você Eu sei Eu sei Errei Mas vim aqui Quero o seu perdão A distância Tá doendo E não faz bem Pro nosso coração Saudade vem E vai Não sei o que fazer Isso maltrata demais Eu não vou te esquecer Eu não aguento mais Minha vida é beber Eu bebo pra não lembrar Mas eu lembro Sem querer Do seu beijo Seus olhos Seu jeito em tudo Só vejo você Eu bebo pra não lembrar Mas eu lembro Sem querer Do seu beijo Seus olhos Seu jeito em tudo Eu só vejo você Eu só vejo você Lembro o tempo Que estava ao meu lado Você jurou Que amava Esse vaqueiro Hoje eu bebo Bebo desesperado Você levou O coração do vaqueiro Eu bebo Pra não lembrar Mas eu lembro Sem querer Do seu beijo Seus olhos Seu jeito em tudo Eu só vejo você Eu bebo pra não lembrar Mas eu lembro Sem querer Do seu beijo Seus olhos Seu jeito em tudo Eu só vejo você Amém 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 Legenda por Sônia Ruberti